Olha, é o seguinte, eu já estou há dois anos sem pisar na Zap. Eu, Zibo, sou português, eu sou Zap, mas infelizmente já não há um respeito daquilo que eu já fiz. Eu sou um filho da Zap, eu deixei legado dentro daquela televisão, que hoje, lógico que todo mundo merece... O Zibo começou com a Zap do zero. Eu nunca vou me envolver com gays. Já houveste convite? Já tive, até o ponto de estar num quarto. Mas Deus nunca permitiu isso. Eu quero citar o nome do gay.